Os peões deixaram as desavenças de lado e aproveitaram na noite da última sexta-feira, 5. Depois de uma semana turbulenta, os peões de, a Fazenda 13, deixaram as desavenças de lado para curtir uma festa na noite da última sexta-feira, 5. E na celebração teve de tudo, viu? Desde reconciliação e papo sobre o jogo, até tombo feio, pegadinha e revelações picantes. Dianne Melo, por exemplo, aproveitou o clima de paz para se acertar com STH e Matos e Dinho Alves. De quebra, também rolou uma interação sincera entre a influencer e rico Melquiades. Do mesmo jeito que eu lhe magoei, você também me magoou. Eu não agi sozinho. Você me magoou. Eu sei que lhe magoei também. E peço desculpas, disse rico. Me desculpa também, respondeu STHE. Quando eu falei que você é desrespeitoso, não foi da sua pessoa, seu caráter. Foi de uma atitude que você teve que não concordei na hora, mas não me senti à vontade de falar com você, completou. Enquanto isso, Valentina Francavila conversou sobre o jogo com Solange Gomes e Tiago Píquilo. Ela acha que estará na roça desta semana. Pombo, pegadinha e revelações Depois, Solange foi pega de surpresa por Rico, que iniciou um papo para lá de picante no confinamento. Ele questionou se a P.O.A. já teria feito sexo oral em uma mulher. Ela negou apesar das insistências do influencer, gosta de piroca, né? Sol, Rico perguntou. Muito, respondeu a P.O.A. Outro momento icónico foi quando STHE caiu enquanto dançava em cima de uma banquinha na pista de dança ao som de toma, de Mateus Carrilho e Tainá Costa estava tocando. Na hora os peões ficaram preocupados e depois a influencer confessou ter ficado com dores no corpo. Eu fiquei sem respirar e todo mundo olhando para mim. A cabeça está doendo até agora. Gente, o tombo das T.E. foi muito feio, Jesus. Hashtag é fazenda pic.twitter.com.br 3g36d4w Além disso, vale também o destaque para uma pegadinha que Marina Ferrari pregou em Bilaraújo. A influencer brincou de flertar com o ex-BBB que de primeira acreditou. Tá na roça, viu? Eu só queria sentar com você para conversar, avisou Marina, que é fazendeira. A Bila pode ter convites para conversar negados ao longo da festa. A gente tá conversando. Eu já tô cheio de problema. Tão jogando? Retrucou o ex-BBB. Confusa, ela questionou se havia algum problema de estarem próximos dentro da sede. Dá problema sentar perto de mim. Bill respondeu, vão usar isso contra você depois, igual usou com ela, STHE. Toma cuidado, eles estão jogando. Confia em mim. Eu estava brincando. As meninas disseram, vai, Marina, paquera o Bill para ver o que ele fala. Era só brincadeira, não para usar contra a gente. Tá doido? Relatou Marina. É, Marina. Acorda, Marina. Você tá num reality? Criticou o peão. Marina, por sua vez, não gostou de ouvir que sua tentativa de brincadeira era algo negativo. Tudo pra você é jogo. Nem sempre é isso, Bill. Às vezes, é só uma brincadeira. Eu não acredito, Marina, retrucou Bill. Então, tá, pronto, respondeu, seca, apeua. Não brinca com isso, não. Ainda mais com esse povo. Toma cuidado, pediu o ex-BBB. Não brinca com isso.